Meus amores, quero dar dica pra vocês agora. Deixa eu falar dica fresquinha, tá? Uma amiga nossa, a minha da Su, teve agora em São Paulo, né, Su, que ela teve? Ela tem loja aqui. E diz que o que tá usando de volume nas blusas não é brincadeira. Então, estou super na moda com essa blusa super volumosa. Inclusive, atrás, ó, ela tem um laço aqui atrás, tá vendo? É volume aqui atrás, é volume nas mangas, olha que linda, e tá usando muito. Blusas volumosas estão em alta, tá bom? E a gente trouxe algumas inspirações pra vocês agora na tela aí pra vocês. Olha que linda. Essa rosa tá igualzinha essa minha, gente. Mesmo modelo, bem fechadinha aqui em cima no pescoço, tá vendo? E bastante volume nas mangas. Ó, o outro tá parecendo até um body, né, esse primeiro preto aí, um ombro a ombro com babado. E as duas estão com o mesmo shortinho, parece, né? O mesmo cinto, o mesmo shortinho, olha só que legal. Vamos pra próxima. Olha, mais uma tipo camisa, gente. Camisa com bastante volume nos ombros, ó. Babados e mais babados. A outra, a segunda branca ali, ó, tá até com um voluminho na manguinha lá embaixo também. Além de ter o babado na frente e ombro, né? E é de lese. Agora, o que tá usando muito, a gente tá vendo em bastante vitrine, é cropped com laços, esses laçarotes bem grandes. Ai, Fernanda, mas vai parecer que eu tô embrulhada pra presente. Essa é a moda. É o objetivo mesmo, olha lá. Embrulhado pra presente. Olha que lindo esses meio de flor, gente. Esse vermelho tá um luxo. Olha que show. Alcinha bem fininha pro detalhe, pro foco ficar todo no cropped mesmo. Olha, com bastante volume de tecido. Tá vendo? Que lindo que fica. Olha os laços aí nas camisas também, ó. Nas batas. Babado mais uma vez. Olha ali, volume na mais clara ali, ó. Tem volume na frente, volume nas mangas. Então, o volume tá com tudo nas blusas, tá, gente? Blusas com bastante volume. Olha o xadrezinho aqui, graça. Só com um babadinho discreto na manga, no ombro ali. Agora, olha essa outra. Que riqueza. A estampa tá maravilhosa. Então, assim, não importa. Pode ser liso ou pode ser estampado. O babado, o volume tá em alta. Tanto em tecidos lisos, quanto estampados, quanto lese, ó. Tecidos com texturas diferentes. Ó, esse azulzinho tá no lese. Tá com o laço atrás igual a minha, ó. Agora, olha esse outro aqui. O babado chamou atenção só pra manga. Olha que lindo que ficou. Até com uns penduricalinhos ali, aqueles tassel, né? Que a gente fala. Que é essa chuvinha. Olha que coisa linda. Adorei, adorei. E aí, ó. Obrigado.